Era tanta a sensação de impunidade entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato que o ex-juiz extrapolava suas funções, como mostram as novas revelações do site da Intercept Brasil. A análise é do comentarista político João Caires. Esses promotores, delegados, estavam com a moral tão alta, porque boa parte da imprensa colocavam eles como super-star, como heróis. Infeliz a nação que precisa de herói, porque esses heróis eram super-protegidos e faziam o que bem entendiam. E como eles tinham certeza da impunidade, agiu dessa maneira, a tal ponto que o juiz Sérgio Moro fez esse tipo de pedido sem ninguém pedir. Ou seja, o pedido de busca e apreensão que deveria ser feito pelo Ministério Público Federal foi feito pelo próprio juiz. Ele deferiu sem ninguém pedir. E eles sempre estavam se conversando, se articulando, coisa que não era papel do juiz. O juiz tinha que estar lá esperando o processo, lendo os autos e julgando de acordo com os autos, dando todo o direito de defesa ao réu e todo o direito aos acusadores também. Mas não foi o que o senhor Sérgio Moro fez. As revelações do site Intercept Brasil estão cada vez mais abrangentes. e envolve diretamente agora o ministro da Justiça, que já deveria ter sido afastado do cargo. Mas a gente não sabe o porquê, apesar de já estar na edição 22 dessa reportagem, o site Intercept Brasil já está há quatro meses revelando ao Brasil e o mundo os bastidores da Operação Lava Jato. E mesmo o juiz da Suprema Corte se utilizando dessas reportagens no Supremo Tribunal Federal, falando lá no plenário, mesmo assim não foi tomada nenhuma ação contra o juiz Sérgio Moro, contra os procuradores como o senhor Dallagnol. Mas felizmente a população brasileira está acordando e abrindo os olhos diante disso. O promotor Dallagnol foi fazer uma palestra agora, nessa semana, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele foi vaiado, 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 foi tão vaiado que ele não conseguiu fazer a sua palestra. Sendo assim, a população, mesmo a Justiça não tomando as devidas providências, no caso de pegar todas essas reportagens e realmente investigar e ver o que é certo, o que é errado, e punir os que cometeram crimes durante a Operação Lava Jato, a população está enxergando e está ridicularizando o senhor Dallagnol, assim como o senhor Sérgio Moro perdeu toda aquela popularidade. Mas mesmo assim, diante de tantos fatos, de tantas informações, de uma reportagem investigativa, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, todos deveriam, de alguma maneira, se render e investigar e julgar esse caso. É isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.